Oi, oi gente! Sejam bem-vindos a mais um vídeo. E se vocês não me conhecem, eu me chamo Lucas. E hoje vou mostrar pra vocês como fazer um bolo de altura dupla. E esse foi meu primeiro bolo de altura dupla, então eu fiquei um pouco preocupado. Mas no fim das contas vai dar tudo certo, como vocês vão ver aí no vídeo, ok? Aí gente, pra gente iniciar eu tô fazendo um bolo de 20 cm de diâmetro. E esse verdadeiro ele tem 20 por 10 de altura. A massa é aquela massa que já tem no canal, que é o pão de ló com emulsificante de chocolate. E o recheio é dois amores, que é uma camada de brigadeiro de chocolate e uma de brigadeiro de leite ninho. Aí a base aí, gente, que eu tô utilizando é uma base de MDF, mas também pode ser um cake board, pode ser um prato laminado. O que vocês acharem melhor? Pelo fato de ser um bolo fake em cima, não tem esse problema de ser um prato um pouco mais mole e tudo mais. Agora se você for optar em fazer os dois andares verdadeiros, aí no caso já seria melhor que seja no mínimo uma cake board aí de 3 mm, ok? Aí gente, o que que acontece? Vocês podem reparar que eu tô sem touca, sem máscara e tudo mais, mas é porque não é uma encomenda pra cliente, e sim um bolo pra família, então já que era gente mesmo que ia comer e tudo mais, eu acabei não colocando touca. E é porque também esse bolo eu acabei fazendo na casa da minha avó. Então eu não tenho a batedeira que eu tenho normalmente em casa e tudo mais, então eu acabei esquecendo de levar algumas coisas aí, mas no fim das contas deu tudo certo. Até a bailarina, vocês podem reparar, que não é aquela bailarina que eu tenho costume de utilizar, ela é uma bailarina de plástico, essa aí que eu tô utilizando, mas pra quem me pergunta se dá pra trabalhar com uma bailarina de plástico, pra quem tá iniciando, pode utilizar sim que vai funcionar também, ok? Aí eu venho espalhando o chantilly, e esse chantilly está puro, não tem leite condensado, não tem creme de leite, não tem leite em pó, não tem nada. É só chantilly batido, e o que eu tô utilizando hoje é o chantilly da Norcal, ele é um chantilly que tem uma textura muito boa aí, então se você tá iniciando, tem dificuldade de utilizar o amélia, porque dá um pouquinho mais de trabalho pra dar o ponto, pode utilizar esse aí também, que vai dar certo também. Aí eu fiz um fundo azul clarinho, porque depois eu vou vir com um pó pra decoração, pintando o bolo, então não tem a necessidade de fazer uma cor muito escura, porém se você quiser, pode fazer da cor que você achar melhor. E agora vamos dar algumas dicas a respeito de como fazer um bolo aí de altura dupla. Quando eu pensei em fazer um bolo de altura dupla, eu pensei que eu poderia fazer todo verdadeiro, mas por que eu não optei em fazer dessa forma? Quando a gente faz um bolo todo verdadeiro, desse jeito, a massa tem que ser extremamente estruturada, tem que ser um recheio extremamente firme, porque senão 20 centímetros de altura não tem bolo que aguente em pé, entendeu? Então o que eu prefiro fazer? Já que eu sei que o recheio meu é firme, porém um pouco mais cremoso, a massa é uma massa pão de ló, eu optei em colocar um isopor em cima. Daria super certo se fosse fazer, por exemplo, de 20 de altura, mas aí você faz com uma massa manteigada, que é uma massa um pouco mais pesada, mais estabilizada, um recheio em um ponto um pouco mais firme, mas vai o que vocês acharem melhor. Então se você for fazer de isopor, você faz o bolo de verdade na parte de baixo, e só coloca o isopor em cima. Grudei ele com um palitinho daqueles que eu utilizo para fazer topper de bolo mesmo, mas pode ser um palito daqueles de churrasco, pode ser aqueles palitos de pega-balão, o que vocês acharem melhor vai funcionar super bem, ok? Aí agora eu venho alisando em cima, e é como eu falei para vocês, eu não estou acostumado muito a trabalhar com essa bailarina, então demorou um pouquinho mais para alisar, mas ficou um bolo bem bonito e bem legal. E já vou pedindo também, enquanto aliso, já deixa seu like para ajudar o canal a crescer, bora compartilhar que ajuda bastante também, qualquer dúvida que você tiver, pode deixar nos comentários que eu vou responder, deixa de qual cidade que você é, que eu quero saber onde que esse vídeo está chegando, que eu vou dar um coraçãozinho no seu comentário também, e já aproveita para me seguir aí nas redes sociais. Esses arrobas que vocês estão vendo é um do Instagram, e um do TikTok novo que eu acabei de abrir. Então, se você quer me seguir, bora seguir. Esse arroba delícias do lucas.bolos é meu Instagram, e esse confeitando com o Lucas, tudo junto, é o meu TikTok. Então, bora dar uma acompanhada, bora seguir que eu vou postar bastante decoração de bolo, bastante modelinho de bolo aí, para vocês que querem fazer um bolinho, para vocês terem algumas ideias, para poder pegar de inspiração, ok? E vocês vão reparando que eu vou passando a espátula, e o que que acontece? Quando a gente vai passando a espátula, reparem que sempre vai ter um lugar ou outro que não preenche com chantilly. Então, de vez você ficar passando a espátula um monte de vez, eu venho preenchendo esse buraco, para não ficar uma camada de chantilly muito fina. Principalmente porque esse bolo, eu já decorei e já levei para aniversário, porque a gente estava super atrasado, porque já que a casa da minha avó é em outra cidade, a gente pegou viagem, e acabou que demorou um pouquinho mais para chegar, que normalmente demora. Então, a gente chegou bem em cima da hora mesmo, então eu fiz uma camada mais grossa de chantilly, porque não dava tempo de eu botar esse bolo na geladeira, aí para poder levar para o cliente, por caso, lá para a casa da minha tia. Aí eu venho passando a espátula, e vai deixando esse bolo bem lisinho, é um bolo bem fácil de fazer mesmo, porque é só alisado. Mas você pode fazer trabalho de bico também. A dica que eu queria dar mais para vocês mesmo, é essa questão de fazer, quanto for bolo de altura dupla, fazer o isopor, que vai passar muita mais confiança para você e para o seu cliente, ok? E agora vamos falar a respeito do isopor. O isopor, o que eu indico que vocês façam? Então, se vocês forem pegar o isopor novamente do cliente, alguma coisa assim, passa bastante plástico filme em volta dele todo, que aí ele vai ficar limpinho, você pode utilizar novamente, porque se você utiliza o chantilly direto no isopor, acaba manchando o chantilly, e outra coisa também. Principalmente se for uma cor muito escura, tipo um rosa escuro, um vermelho, um azul, um preto, acaba dando uma manchada assim. Então, se você quiser, passa o plástico filme, porque você vai fazer o bolo, depois é só pegar o isopor, retirar o plástico filme, ele vai estar 100% limpinho. Pronto para utilizar em outro bolo, ok? Ou se você for fazer sem pegar do cliente, aí pode colocar no isopor direto, que é até mais fácil. E agora eu vou dar umas dicas para vocês que me perguntarem, Lucas, por quanto que eu vou vender esse bolo, como que vai funcionar e tudo mais? Esse bolo aí, ele é um bolo que eu vendo a R$90,00, se vocês me acompanham, que é um bolo de R$20,00 por R$10,00. Porém, já que a gente sabe que vai dar um trabalho a mais, porque tem que botar o isopor em cima, a gente tem que cobrir mais esse bolo, então vai mais chantilly, por exemplo. Para esse bolo aí, eu bati 1 litro de chantilly. Então, por exemplo, se a gente fizesse só o andar de baixo, sem o isopor, eu gastaria meio litro só. Então, a gente tem que cobrar por esse chantilly a mais, a gente tem que cobrar porque dá um pouquinho mais de trabalho para alisar. Então, tudo isso a gente tem que fazer aí nos cálculos para não ter nenhum problema, ok? E aí, gente, agora eu vou falar a respeito do valor. Já que a gente tem que adicionar o isopor, já que a gente tem que adicionar o chantilly, como eu sempre falo para vocês, vai variar muito de região para região. Mas você pode cobrar R$20,00 a mais, R$25,00, R$15,00, R$10,00, o que você achar melhor. O importante é você fazer o cálculo de quanto você gastou para saber o quanto que tem que cobrar. Eu sei que isso é muito relativo porque tem regiões que são bem mais baratas, tem regiões que são bem mais caras. Então, por isso que isso a gente tem que levar em consideração, ok? Gente, olha que bonito que vai ficando. É um chantilly super sedoso. Eu gosto bastante dessa marca também. Venho novamente alisando. E uma dica para vocês que forem fazer um bolo bem grandão, assim, bem alto e todo alisado, é que quanto vocês forem fazer, tenta deixar o chantilly um pouco mais cremoso, porque já que é um bolo grande, é mais fácil de vocês alisarem ou fazer até uma espátula de textura aí, porque vai ser bem mais prático. Agora venho retirando o excesso aí das minhas esquinas e é bem fácil mesmo. Eu pego a espátula dessas grandonas e venho retirando o excesso na outra espátula amarelinha aí. Essa espátula amarelinha é da Blue Star, mas tem de diversas outras marcas também. E eu indico que vocês comprem uma desse modelinho, porque é muito bom para alisar o bolo, ok? Então agora eu venho preenchendo, que às vezes falta mais um buraquinho ou outro, que ainda está parecendo chantilly, e já vou vir com a espátula de textura. E agora essa espátula que eu estou utilizando, ela é da marca da Leni. Não sei se é uma variação aí da Blue Star, se tem alguma coisa a ver com a Blue Star, mas ela é bem parecida com as espátulas da Blue Star. Então não sei falar, mas é a Leni. E essa, se eu não me engano, é a número 3 ou número 4, alguma coisa assim. Aí eu venho passando a espátula e não tem muita dificuldade não. Aí uma dica para a espátula de textura é, quanto mais você aperta, mais marcado vai ficar e mais vai retirar a chantilly. Então se você quer que fique uma marcação mais superficial, passa mais de levinho, igual eu estou passando. Se você quer ele mais marcado, você deixa a espátula um pouco mais aberta para retirar mais chantilly e deixar mais marcadinho. Ah, inclusive, comenta aí, por quanto que você venderia esse bolo? Desse jeitinho que está, que eu quero saber. E comenta mais uma coisa também, que eu quero saber, seus bolos têm quantos centímetros de altura normalmente? Os bolos meus variam entre 10, 12, mas eu sei que tem gente que trabalha com bolo mais baixo, por exemplo, de 8, mas sei também que tem gente que trabalha com bolo de 15, por exemplo. Então comenta aí, qual que é a altura que normalmente você utiliza aí no seu bolo? Aí agora eu venho limpando o prato, e esse prato, por causa de ser um prato de MDF, e ele ter sido pintado em azul, mas não foi envernizado, então dá um pouco mais de trabalho para limpar, mas no fim das contas dá certo também. E agora eu vou vir aí com um pó de decoração, e acabou que esse aí era para ser glitter, só que eu não sei o que é para um traro, que não estava saindo de jeito nenhum, porque era glitter, só que ele estava muito fino. Então eu acabei diluindo no álcool de cereais, no fim das contas deu tudo certo. Então vocês reparem que, eu tento jogar o glitter aí, e não sai de jeito nenhum. Eu bato na mesa para ver se sai, eu fico tentando retirar aí o glitter da bombinha, mas não quer sair. Então o que eu fiz? Botei um pouco de álcool de cereais, junto aí, e agora venho pintando. Acabou que eu mostrei até o glitter, qual que era que eu estava utilizando, mas a câmera não gravou. Mas se eu não me engano, a marca é da FAB, e é o azul da FAB. Eu achei uma cor muito bonita mesmo. E eu tinha começado a pintar o bolo, só que a câmera não pegou tudo, só pegou na metade do processo. Então vocês vão reparando, que sempre que eu vou aplicando o pó para decoração aí, a gente nunca vem fazendo ele de forma parada. Então você sempre vem passando da direita para a esquerda, da esquerda para a direita, sempre movimentando, por quê? Se você fica com a mão parada e borrifando, vai ficar cheio de uns borrões, porque vai muito líquido em um lugar específico só do bolo, e é perigoso que acabe escorrendo. Então vai ficar um trabalho feio, ok? Então a dica que eu dou para vocês, é sempre manter uma distância aí, de pelo menos uns 15 centímetros de distância, e a gente vem aplicando aí, que a gente vai ter uma segurança maior. E vocês separem também, já vou pedindo desculpa, que às vezes a câmera acaba ficando um pouco tampada pelo glitter do bolo, mas no fim das contas dá tudo certo também. Já vou agradecendo também, todos vocês que estão assistindo, que estão compartilhando, que o canal tem crescido, e comenta aí, você é novo no canal ou já assiste há um tempinho? Comenta aí que eu quero saber. Eu agradeço a todos vocês, porque os dois últimos vídeos que eu postei, teve bastante visualização mesmo. Então muito obrigado mesmo. Quero mandar um beijo para todos os meus inscritos, um abraço para o pessoal, que tem bastante gente do Rio de Janeiro, de São Paulo, de Manaus, de Minas Gerais, de todo lugar aí que me acompanha, Salvador, de todo lugar. Então muito obrigado mesmo. E gente, mais uma coisa também que eu esqueci de falar. Esse bolo, por causa de ter o pó de decoração, a gente tem que cobrar um pouquinho a mais, mas já que foi minha tia que trouxe o pó de decoração para mim colocar, aí eu nem cobrei dela esse pó de decoração, ok? E vocês vão reparando que a gente vai borrifando, sempre tentando deixar ele uniforme, porque vocês podem reparar que tem uns lugares que estão um pouco mais claro, e uns um pouco mais escuro. isso é consequência de alguns lugares ter mais pigmento, e uns ter um pouquinho menos. Então a gente vem sempre tentando tampar para ficar bem uniforme, um trabalho bem bonito mesmo. Lembrando que aí eu estou fazendo um bolo azul, porque o aniversário foi do Sonic e tudo mais. Mas, se você quiser, você pode fazer ele branquinho e colocar um dourado, você pode fazer branco com aquele pó perolado, tem bastante coisa legal para vocês fazerem, vocês podem fazer esse perolado que eu falei, e colocar umas flores naturais em cima e embaixo, que fica muito bonito um bolo desse para casamento, por exemplo. Então essa videoaula é de presente aí para vocês, para vocês arrasarem nesses bolos bem altões. Então bora compartilhar, ok? E comenta aí também mais uma coisa, essa bailarina é de plástico, ou daquelas de alumínio, ou de metal fundido? Essa minha aí que eu estou utilizando, ela é de plástico, porque a minha ficou na cidade onde que eu moro. Mas, se vocês quiserem, pode utilizar, inclusive ela é da marca da Via Chá. Se vocês quiserem dar uma olhadinha, eles têm Instagram também e tudo mais, é uma bailarina muito boa, ok? Aí vocês vão reparando que eu vou limpando, e como eu falei, é um pouco mais trabalhoso, porque ele não era invernizado, então estava literalmente o MDF cru, pintado de azul. Mas vai dar tudo certo. Aí venho limpando, e só quem trabalha com bolo, com pó para decoração, sabe a sujeira que a gente acaba fazendo. Então, depois dá um pouco de trabalho aí, limpar esse pano, mas é só lavar ele bem certinho, que limpa, ok? É muito importante também, se vocês tiverem, até mais fácil, comprarem aqueles Perfects e tudo mais, que aí não suja tanto o pano de prato. É que eu acabei esquecendo de trazer, e não tinha mais onde comprar, então por isso que eu não utilizei. Mas se você puder utilizar um Perfects e tudo mais, é muito melhor, porque faz menos sujeira, você vai utilizar ele, já vai descartar, e até mais higiênico. Porque já que o pano de prata é de pano, é de linha e tudo mais, às vezes pode soltar um fiapinho da linha, alguma coisa assim, então não é tão legal também, ok? Mas se você não tiver também, pode utilizar que dá certo. Venho limpando, e é algo bem trabalhoso mesmo. Inclusive o pessoal sempre me pergunta, como que eu faço para limpar, porque muita gente tem dificuldade para tentar deixar o mais limpinho possível, bem certinho, porque às vezes a gente limpa, e acaba colocando o dedo, saindo pó para decoração, aí tem que pintar de novo. Então é um pouquinho complicado, mas a gente vai com bastante calma, que dá certo. Então gente, é isso, é um bolo bem fácil, mas que eu gostei bastante do resultado final. E agora eu vou mostrar para vocês, como que ficou no aniversário, e comenta aí, que nota que você daria de 0 a 10. Aí ó gente, aí eu coloquei a vela, a vela é de 4 anos, e como eu falei, o bolo era do Sonic e tudo mais, o aniversário. Aí eu até não coloquei, porque, enquanto eu gravei, eu ainda não tinha colocado, mas eu coloquei um aplique do Sonic na frente também. Então aí já tinha um até pegado, brigadeirinho, tem o Sonic, eu fiz uns pirulitinhos também, tem o bolo aí, tem uns docinhos, então comenta aí, que nota que você daria de 0 a 10 para mim. Então fiquem com o resultado final, o vídeo de hoje foi isso, eu espero que vocês tenham gostado, fiz o vídeo com muito carinho, até o próximo vídeo, fiquem com Deus, e tchau tchau!